Agora, quando vocês estão indo à luta, vocês podem fazer isso? A unção não está só nas mãos, na cabeça. Não, mesmo assim. Que eles fugiram daquela casa. Como é que fugiram? Feridos e com as roupas rasgadas. O que a pessoa diz? Fugiram feridos e nus, sem roupa. Vieram com roupa, voltaram sem roupa. Nem exterior, nem interior. E ficou reportado que levaram porrada dos demônios. Por tentar usar o nome de Jesus, sem comunhão com ele. Como fazer o nome funcionar? Como fazer o nome funcionar? E isso aqui não é uma questão de será que vai funcionar? Será que não vai? Não! Venham vocês Vem com leques, venham com leques. Leques. Por que se tem mulheres, homens também têm leques? Vira para ela, irmã, vira para ela. Ok? Agora, deixa eu ver algo. Ok? Olha para mim. Ok? Jesus. Jesus. O nome funciona. E aqui eu não estou a tentar, será que vai dar certo? Imagina, estou ensinando de milhares de pessoas no mundo inteiro. Não estou a dizer, será que vai dar certo? Será que que tal assim? Não é que tal assim? Eu andei com o dono desse nome por muitos anos. Não é que tal assim? Não é que tal assim? Isso funciona. Irmã Morgane. Vem. Vem. Vem com o irmão seu lado. Vem com ele. Vem com o irmão seu lado. Vem com ele. Eu quero te ensinar uma coisa. Ele é professor. Você não vai esquecer pelo resto da sua vida. O que você vai aprender hoje? Par aqui. Vem com os dois aqui. Come. Par aqui. Par aqui. Agora, você é um homem forte assim. Sim. Naturalmente, você devia estar usado só fora para lutar com pessoas. Sim, sim. Mas agora que está salvo, não precisa. Sim. Fica daqui. Eu quero que o irmão faça isto. Quer dizer, dar soco a este irmão aqui. Vou matar ele. Como? Vou matar ele. Vai matar ele. Ok. Mas agora, não é para dar soco físico. Não é para tocar nele. Ok. Está a ver. Logo, ele pensou no soco físico. O que eu estou a falar é mais ou menos algo do tipo... É poderoso, pai. É muito poderoso. Eu não precisei de chamar Jesus. Por que? Vou vos ensinar daqui a nada alguma coisa. Ok. Por que que eu não... Eu fiz isso em nome de Jesus. Sem mencionar a expressão em nome de Jesus. Ok. Levanta aí. Pique-me. Agora, pare. Eu vou colocar a minha mão aqui nesse teu ombro aqui. Está a ver? Agora, você vai dizer em nome de Jesus e dá soco à distância. Eu vou colocar... Põe o micro lá. Faça o que eu fiz, mas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como? Como? Algo especial, pai. O que aconteceu? Senti uma força que não era minha. Ah, 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 ah. Jesus Cristo. Amém. Ante e hoje e eterno. Amém. Amém. É isto que eu queria. É isto que eu queria. Dizem, senti uma força que não era minha. É isso. É esta força que tenho que usar. Amém. Fui crucificado com Cristo. E vivo. não mais eu, não mais eu Cristo vive a mim Cristo vive a mim Cristo vive a mim eu quero que chegue a esse nível onde você vai dizer, não mais eu não mais eu não mais eu não mais eu o que aconteceu quando ele estendeu a mão porque eu vi você aqui no peito, o que aconteceu? uma força puxou-me para trás uma força que não era sua e ele está dizendo uma força me puxou para trás uma força que não é sua e a mesma força puxou-me para trás força que não é dele força que ele puxou para trás então, quer do lado dele quer do lado do outro irmão of uma força there was a força a força a força a força a força a força mesmo a força estamos pegados estamos pegados É como se fosse um ferro. Viu aquilo? Viu, Sira? Sim, sim, pai. Demonstrando o amor e o poder da humanidade. Lembra disso? Faz parte da humanidade. Eu quero ensinar a vocês essas coisas que há um nível em que nós não somos mais humanos. E sim, eu quero ensinar a vocês como transitar num nível em que não é mais... Porque muitas vezes nós reagimos na carne. Então, por exemplo, reagimos na carne. Reagimos na carne. Esse é o problema. Reagimos na carne. Reagimos na carne. É por isso que bem, diz. A ira do homem não opera à justiça de Deus. O Deus faz você ficar irritado para você agir na carne. Você tem que saber quando é que tem que agir no Espírito e quando é que agir na carne. Tem que saber. Não é que nós estamos agindo na carne? Trabalhamos na carne. Negócios na carne. Família na carne. Casa assim na carne. Trabalho assim na carne. Tudo é na carne. A espiritualidade não está lá. Tua mãe está onde? Sim. Venha. Venha as duas. Ok. Pare aqui. Isto aqui poderá levar um tempo para vocês poderem viver na prática. Ok. Amém assumir que esta menina aqui, irmã, começa a a se comportar mal. E você como mãe, você zanga-se com ela. Entendeu? Sim. Porque você quer que ela tenha larga, tenha família estávela. Eu comecei a viver uma vida errada. Você fica nervosa. Você tem vontade de bater nela. Sabia que você pode bater no demônio nela e deixar ela livre? Sim. E ela ficar livre e ela voltar a ser sua filha. Sim. Agora eu quero que faça uma coisa. Você vai dizer que o nome de Jesus não vai achar para ela. O nome de Jesus. O nome de Jesus. A menina acordar e o demônio que fazia ela ser indisciplinada, não sei lá, A mãe vai ter a filha dela Porque lidou com o espírito Das trevas nela Não com ela Diga-me lá a vocês Quanto tempo levou Para resolver este problema Quantas horas de oração Alô Mulher Estás abençoada Você já imaginou Quando você faz Teste com corrente elétrica Usando lâmpadas As lâmpadas aproveitam Ficar acesas também Esses irmãos são como lâmpadas São luzes Assim vão brilhar Porque Há uma unção que passou Este ano Pobreza não se achará na tua casa Levanta ela também Ela está ameaçada O que aconteceu Quando a irmã queria arrancar aquele leque Senti um fogo dentro de mim Senti o que? Quer ver? Ainda está nela Ainda está nela Ainda está nela Por isso que eu disse a vocês Quando fazemos testes com a eletricidade Fica lá A unção já está neles Eles carregam luz agora Esses irmãos todos carregam luz Eles carregam luz Ainda está nela Ainda está nela Ainda está nela Obrigado.